Então, antes de fazer o empanado, eu vou fazer os temakes. Então, vem comigo pra você ver como fecha, como faz um temake. Pro recheio do temake, nós vamos fazer... Aqui foi o salmão batido com quintese e cebolinha, que foi o mesmo que eu coloquei no temake de ou, que eu fiz também no vídeo anterior. Nós vamos fazer tanto com o salmão cru, só que esta também vai ser a mesma receita pra fazer o temake Hot Filadélfia. Você vai pegar a alga, lembrando que é sempre pelo lado mais fosco, mais rugoso. Tem o lado liso, ó, e tem o lado rugoso. Molha lá a sua mãozinha na água. E pega uma bolinha de arroz. Você vai colocar o arroz aqui. Peguei demais. Você vai imaginar que tem uma linha e você vai usar somente metade dessa linha. Metade dessa folha. Colocou aqui, a gente vem com o recheio. O recheio, você coloca ele na diagonal. Colocado o recheio, você imagina que você tem que colocar essa ponta até aqui. Aqui ele dá uma... Ó, foi lá, juntou aqui, ó. Você vem com ele por trás. Prontinho o temake. Pra fechar, um grãozinho de arroz, dá uma apertadinha, já virou uma colinha. Prontinho o temake cru. Se você quiser consumir desta forma, já está pronto. Só que pro temake Hot, a gente vai empanar. Então, vem aqui pro processo de empanar o temake e o Hot Hole. Lode do there, ó. Antes de passar. E aí, só desee. Obrigado.